E aí pessoal bem-vindos a mais um vídeo galera estamos aqui para fazer uma recuperação de uma aliança que foi perdida, o anel ou a aliança? Aliança. Aqui o Kevin aqui na propriedade dele, explica como foi a situação aí. Mais ou menos umas quatro semanas aí né, eu estava brincando com meus cachorros né, e deixei a aliança um pouco mais frouxa no dedo, joguei a bolinha rapaz e estava escuro né, estava à noite já, a gente acende as luzes aqui e acabou que a aliança voou, não sei para onde porque não deu para ver e você acabou procurando aqui ou não? Isso eu procurei durante vários dias né, até a grama ela era bem curtinha porque a gente mantém ela curta né, por causa dos cachorros e eu não deixei o rapaz fazer o jardim aqui por conta de medo de na hora de limpar, jogar fora, alguma coisa assim né. E é bem fácil de a máquina na hora que tá com o fio girando ali, pegar, bater e sumir. Exatamente. E o mar tá bem alto aqui ó, vai ser, vão ter um pouco de dificuldade para passar o aparelho, olha pessoal, só para vocês entenderem ó. Bom, não é tão grande o espaço, se tiver por aqui ó, eu acredito que vão encontrar sim. O Idalece tá aqui hoje acompanhando aí. É, só tem um problema para nós aqui, parece que é de aterro aqui, então vai ter muito lixo, pode ser que seja um pouco complicado com esses aparelhos aqui. É, eu tô com o Lenjid aqui da Nocta, ele é um, ela é completão, só que pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade, talvez precisasse um Excalibur da vida aqui para fazer uma discriminação top né, e só pegar lata e ouro e uma prata se existir por aí. Então vamos ver se encontramos aí, eu acredito que vamos ter sucesso, mas, vamos ver. Ó, o primeiro sinal aqui, então vamos ver o que tá enterrado aqui. Ó, o primeiro sinal aqui, encontrado, foi esse argolinho aqui de cobre. Ó, primeiro objeto encontrado. Uma argolinha? Uma argolinha, deu um sinal bem alto. Ah. Eu acho que é uma moeda, aqui ó. Tem pra ver a moeda aí. Ó. É de outro país? Não, é cruzeiro, eu acho. Ah. Que legal, velho. E ó, 50 cruzeiro. Ó, fica como, ó, fica como lembrança aí, ó. Vamos ver se não é aliança. Não encontramos a aliança ainda, mas achamos uma moeda já. Sim. Sinal 75. 78. Ó, sim. Será? Sinal alto. Aqui deu um papel alumínio. Papel alumínio. Sinal alto aqui, 79. Aqui. Mas se tiver por aqui vai tá superficialmente. Vou dar uma olhada. Acho que não é não. Papel. Aqui ó. Alumínio. Papel alumínio. Papel alumínio. Tá alumínio. Sinal alto aqui, 79. 80. 81. Aqui eu acho que é uma tampa aqui. Ó, já amassamos todo o mato aqui, ó. Até agora é nada. Tiramos alguns pedacinhos de alumínio aí, né? É, alumínio. Esse é alto? Sinal bom mesmo? Sinal alto, mas... Eu não sei quantos gramas bate aliança, então... Vamos ter que cavar tudo. Deixa uma olhada aí, pra ver se dá pra achar no olho aqui. No olho? É, não dá, né? No olho não. É mais ou menos aqui, ó. Quer cavar? Pode ser. Tá bem. Deixa eu dar uma olhada em volta, ó. Não dá. Ó, tá apreensiva ali. Talvez seja ela, hein? Já achou tanta coisa, né? É. Direita. Vamos ver, vamos ver. Opa, tá. Opa! Vem ver se é ela. Nossa, essa é isso, rapaz. Essa vai enterrada, né? Vê se o nome condiz, né? Uma dessa nós achamos uma segunda aí. Ela não tem nome, na verdade. Ah? Não tem nome? Não tem nome. Ah! Nós já sabemos que é o dono, né? Vou mostrar ali perto aqui pro pessoal. Aí, ó. Recuperado. Quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos? É, não sei te dizer o quê. É, ainda andou por lá, andou ali, andou aqui. Não chegou no final. E agora, não sei se vamos até o final, não. Mais detalhes aqui. Ó, mais detalhes. Tava pouca coisa enterrada. Acho uns... Uns dois centímetros na terra, no máximo. É isso aí. Entregando aqui. Tô, Kevin. Nossa, valeu aí. É... Você disse que ia pesar. Ah, vamos pesar. Quantos milhões vale? Vamos pesar, então. Tô com a balancinha ali. Vamos lá? Tem o tanto de peça que nós achamos escrito 750 e... 750. Pera aí um pouquinho. Vamos pesar, então, aqui. Cadê? Espera só um minuto. Ok. Espera um minuto. Nossa, balancinha nova, hein? Bonita, hein? Vamos chutar aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos lá. Eu digo que tem... 5 gramas, e você? 4 gramas e meia. Eu acho que umas 4 gramas e meia também. Vamos lá. 4.9. Ganhei, hein? Ganhou. 5 gramas. 5 gramas. Quase 5, hein? É isso aí. Entregando aqui a pestão. Show. Valeu, Aventura, né? Gostou do... Valeu. Muito legal o trabalho de vocês. Bacana. Olha aí, pessoal. Uma pausa aqui pra comer algumas amaurinhas. Olha aí, ó. Madurinha, hein? Que belezura. Deve vir muito passarinho aqui, hein? Sabiar essas coisas pra pegar, né? E tem um pé de café ali também. Vamos ver lá. É café, né? Café é esse daí. Pra quem não conhece café... Acredito que todos conhecem, mas... Olha que bonito. Muito legal. Tem mais um... Esse aqui eu acho que é... Não sei. Deve ser uva japão. Aquela usa... Uva japonesa. Pitanga. Então, finalizando aqui, ó... A caçadinha, né? A aliança já foi entregue. Tá aqui... Mais interessante de... Fora o anel, né? Para a aliança. Uma moedinha de 50 cruzeiro, 1985. Algumas carcaças de relógio. Esse aqui é de relógio mesmo. Esse aqui é? Eu acho que é. Esse aqui? É, eu acho que sim. Esse aqui eu acho que não é de relógio, não. O que é isso? Torneira? Esse aqui é da... Ponta da... De coisa de luz. De luz elétrica. Ah, tá. Esse aqui é de relógio, porque dá pra ver o... Cadê? A parte do ponteiro. A parte é o que mexe o ponteiro, cadê? Talvez nem seja também. Talvez nem seja... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali o pontinho ali? Aham. Esse ali, ó, que vai o... Esse aqui é do relógio. Esse aqui... Lamento informar, mas não é. E aqui uma espátula. Então é isso aí, pessoal. Falou. Até a próxima, então. Até a próxima.